Guardiões do Patrimônio Cultural, promovido pela Arquidiocese de Belo Horizonte, e proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os alunos do projeto. Convido a compor à mesa o senhor Vicente de Paula Ferreira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. O padre Fernando Lopes Gomes, Diretor-Geral da Rede Catedral. O senhor Josimar da Silva Azevedo, professor da PUC Minas. E o padre Eribaldo Pereira Santos, pároco da Igreja Nossa Senhora da Conceição Raposos. Passa a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento dessa audiência, para fazer suas considerações. Gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui conosco, uma grande alegria, uma grande satisfação. Cumprimentar também o don Vicente de Paula Ferreira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. E cumprimentar o don Vicente pelo trabalho que o senhor tem feito na nossa Igreja Católica, principalmente o trabalho que o senhor tem feito em Brumadinho, que tem sido muito importante para aquele povo tão sofrido, vítima daquele crime que é impossível ser reparado. Queria cumprimentar também o meu grande amigo, particular amigo, o padre Fernando Lopes Gomes, diretor-geral da Rede Catedral TV Horizonte, PUC TV, Rádio Também América e da Rádio Cultura, e nosso parco aqui, da Nossa Senhora de Fátima. Cumprimentar também o Josimar da Silva Azevedo, professor da PUC Minas. A alegria estar conosco, o padre Heribaldo Pereira Santos, parco da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Raposos. Cumprimentar esse meu amigo aqui, o deputado Bruno Enger, vocês estão vendo aqui, viu, gente, 22 anos, menino novo, também católico, praticante, uma pessoa muito autêntica. Esse moço vai longe, viu, gente? Você vê que está aqui firme para nos ajudar. Enfim, cumprimentar a todos. E dizer para todos a satisfação de estar participando de um momento tão importante da nossa Igreja Católica, mas principalmente também dos trabalhos culturais que você desenvolve. Estou vendo aí, guardiões do patrimônio cultural. As pessoas que não valorizam a cultura, não valorizam a história e não valorizam o futuro. Na forma de patrimônio, se tinha uma tristeza que eu tinha aqui, que eu costumo frequentar a missa diariamente, aqui na Praça da Assembleia, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, normalmente na sede da manhã, quando não, amanhã, na tarde, como ontem, que vai com o padre Fernando, à noite, sete horas, e o terço também, das seis e meia. Cumprimentar o Iberrar, esse homem da cultura nossa também, então obrigado pela presença. Mas eu tinha muita tristeza, padre Fernando, e hoje eu tenho uma alegria muito grande, porque essa igreja nossa é muito bonita. Essa paróquia aqui realmente é muito nobre. E ela estava pichada, ali onde tinha uns canteirinhos, tinha aça-peixe dessa grossura, Bruno. Era tristeza. E hoje nós vemos a qualidade, a conservação daquele patrimônio cultural, graças à liderança de padre Fernando. Hoje a gente chega ali dentro e só vê beleza. E por fora também. E hoje eu não vejo mais pichação, não é, padre? Porque o pessoal viu que ali tem dono. Primeiro, o dono é Deus, não é? Nosso Jesus Cristo que comanda na pessoa do padre Fernando e dessas pessoas que acreditam nele. E eu fico feliz também, tem ali na Bíblia, onde diz que a fé sem obra é morta, não é, padre Vicente? Dono do Vicente. E vejo que o padre Fernando, ele não preocupa só em levar a palavra de Deus. Ele preocupa em levar também a mensagem do trabalho e a recuperação de pessoas, e a formação de cidadãos através das crianças, desse trabalho cultural com as crianças. E aí, professor, parabéns. Fico feliz em saber que nós estamos aí cuidando das crianças, tudo que está ao alcance tem acontecido. E, se Deus quiser, vai crescer. E a nossa casa aqui, que é a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, é parceira. Estamos juntos. Temos um presidente também cristão, católico, Agostinho Patrúcio, que é muito parceiro também. Quando eu digo católico, não quer dizer que eu estou falando mal dos evangélicos, não, porque tem muitos evangélicos, pessoas do bem também, pessoas que trabalham para o bem. E que Deus vai nos proteger e vulnerar a nossa senhora de Fátima, não é, padre Fernando? Dar bastante sabedoria, força, liderança para promovermos o bem. Para que o cargo meu, o cargo de Bruno, o cargo desses 77 deputados, seja instrumento, seja ferramenta para transformar e melhorar a vida das pessoas, principalmente dos mais pobres. Esse é o nosso propósito e o objetivo desta audiência hoje foi nesse sentido. Até agradeço não estar aqui presente, o presidente da comissão, o deputado Bosco, que deu esta abertura. Mas o propósito é promover, mostrar que vocês estão fazendo de bem, até para servir de exemplo. Mostrar que tem pessoas que estão preocupadas com o nosso patrimônio cultural, estão preocupadas com o bem de nossas crianças, dos nossos jovens, estão preocupadas para que tenhamos um país, um país mais manso, estão em um momento de muito radicalismo, isso não é bom, ninguém ganha com isso. Precisamos de um país onde os políticos têm mais responsabilidade. Mas Deus é grande e juntos faremos o melhor para o nosso povo. Muito obrigado e estamos à disposição. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Gostaria de convidar para compor à mesa também o padre Marcelo Soares de Lacerda, paroco da Igreja Nossa Senhora da Conceição em Caeté. O presidente dessa comissão, o deputado Bosco e coautor do requerimento, mandou uma mensagem, não pôde estar aqui hoje, mas mandou uma mensagem, a qual eu farei a leitura agora. Com os meus cordiais cumprimentos, parabenizo os guardiões do patrimônio cultural e a Arquidiocese de Belo Horizonte por essa iniciativa tão rica para os nossos jovens e para manter a cultura forte e viva no nosso Estado. Ao expressar todos os meus cumprimentos, comunico a impossibilidade de participar dessa honrosa cerimônia, uma vez que, no mesmo dia, acontece o culto ecumênico de formatura do meu filho Fabrício, que hoje se gradua em arquitetura e urbanismo. Receba o meu abraço atenciosamente. Bosco, deputado estadual. Antes de passar a palavra para os convidados, nós vamos exibir um vídeo com a fala do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Guardiões do Patrimônio Cultural Amados e amadas de Deus, recebam meus votos de muita saúde e muita paz. Hoje é um dia muito especial e para ser muito celebrado, com grande alegria. 14 jovens concluem uma bonita caminhada e se tornam oficialmente guardiões do patrimônio cultural. Esse reconhecimento é a coroação de um período de muito aprendizado. Cada um desses jovens se dedicou a conhecer mais sobre as riquezas e belezas de suas comunidades. Um patrimônio que é de todos, está na raiz da nossa história, conformando o jeito de ser do povo mineiro, a nossa mineiridade. A partir da dedicação de professores com sólida formação, esses jovens desenvolveram um olhar diferente sobre o lugar onde vivem. O conhecimento tem essa capacidade, permite a cada pessoa ultrapassar os limites do próprio horizonte e ver além, identificar possibilidades, solucionar problemas e contribuir para a promoção da justiça e da verdade. As famílias destes guardiões do patrimônio cultural devem se alegrar. Cada um destes jovens abraça a nobre missão que, na verdade, deve ser de todos nós. Todos precisam reconhecer, valorizar e cuidar dos tesouros da nossa Minas Gerais. Encantar-se pelas riquezas e belezas naturais, históricas e barrocas que só existem aqui no território mineiro. Minas tem potencial para ser exemplo no que se refere ao desenvolvimento sustentável. Por isso mesmo, não podemos mais conviver com tragédias similares às que ocorreram em Brumadinho e Mariana. E o caminho para isso é cada vez mais investir na sustentabilidade e em iniciativas a exemplo do serviço, aprendizagem e guardiões do patrimônio cultural. Minha gratidão aos professores, educadores da PUC Minas e, dentre estes mestres, os sacerdotes de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, todos responsáveis pela formação destes jovens. Peço a vocês aqui reunidos, muitas palmas para a primeira turma de guardiões do patrimônio cultural. Nossa Senhora da Piedade, Padroeira de Minas Gerais, interceda sempre por estes jovens, por suas famílias. E Cristo Rei abençoe a todos com meu abraço. Passa a palavra agora ao Dom Vicente de Paula Ferreira. Quero cumprimentar com alegria a mesa, nossos deputados, agradecer pela comunhão, pelos trabalhos, os padres da Arquidiocese, também aqui da mesa e registrar a presença do padre Joel, que é coordenador do vicariato pastoral. Todas as famílias que estão aqui, também a Goretti, do nosso memorial, os professores da PUC Minas, somos um corpo de trabalho, secretários, secretárias. Agradecer a presença de todas as famílias e saudar e cumprimentar e parabenizar a cada um dos jovens, principalmente pela perseverança. No primeiro dia do nosso encontro, a turma era o dobro, não é isso? E vocês ficaram perseverantes e certamente conseguiram beber de fontes tão especiais dos nossos mestres e educadores e, sobretudo, reforçar a convivência e a consciência cidadã de cada um. Aqui, deputados, eu considero que nós extrapolamos o espaço religioso, porque, quando se trata de bem cultural, pertence a um patrimônio da humanidade, não tem fronteiras. Ainda que seja uma igreja católica, barroca, ela pertence ao patrimônio a todos. Então, vocês têm uma grande missão de fazer dessa formação de vocês uma convivência plural com todos os nossos irmãos e irmãs. A beleza, a obra de arte, ela tem esse valor, ela nos põe em contato, ela promove encontros, ainda que seja de diversas mentalidades. No momento de tantos conflitos, polarizações, discussões, nós seremos salvos pela beleza, porque a arte, ela nos congrega, ela nunca divide a gente. Então, vocês, como guardiões do patrimônio, são também guardiões de novas construções sociais, de um futuro mais irmão, mais fraterno. Quando a gente defende um patrimônio que é comum, a gente, de fato, está defendendo a harmonia de toda uma comunidade. E o contrário, como foi dito, quando a gente destrói um patrimônio comum, como o Brumadinho, Mariana, a gente destrói todo um tecido social. Por isso, eu quero parabenizar muito a vocês e torcer para que vocês possam ser agora inseridos, de fato, num trabalho concreto. Vocês possam desenvolver essas habilidades todas que aprenderam. porque nós somos muito carentes desse perfil de alguém que ama o seu patrimônio, de alguém que quer construir e conservar. A gente tem mais gente querendo destruir do que querendo construir e conservar, infelizmente. Acho que na consciência de vocês, jovens, cada dia que vocês veem alguma coisa pegando fogo ou debaixo de uma lama, vocês devem sofrer muito, porque tem muita gente que está acelerando esses processos de destruição. Vocês estão na contramão. Vocês querem construir, reerguer, sustentar, fazer a nossa comunidade ser cada vez mais convertida pela beleza das nossas artes, pela beleza da nossa fé. Parabéns e muito obrigado a todos que estão aqui. Passa a palavra agora ao padre Fernando Lopes Gomes. Boa noite para todos. Muito boa noite. Eu preferi escrever, porque senão o próprio deputado me conhece muito bem. Às vezes eu me estendo demais, então, escrevendo, talvez eu consiga ser mais sintético. Então, primeiramente, eu cumprimento a vocês, o deputado, que é o nosso vice-presidente aqui da Assembleia, Antônio Carlos Arantes, também, como ele mesmo disse, paroquiano meu, ao deputado Bruno, ao Bosco também, que nos ajudou nesse processo, a todos vocês aqui presentes, ao Dom Vicente, aos amigos no sacerdócio, que apoiaram grandemente esse projeto, especialmente aos 14 jovens guardiões do patrimônio, juntamente com representantes das comunidades, Sabará, veio também gente de Santa Luzia, de onde mais? Raposos. Eu estava falando ali que vieram alguns ônibus, vans e ônibus aqui para prestigiar, para homenagear, para participar desse momento grandioso. Primeiramente, a palavra de ordem é gratidão. É um sentimento que predomina o coração nosso, a Deus, por ter também colaborado para a gente chegar até aqui. Gratidão pelo trabalho que foi realizado, apoio da nossa arquidiocese de Belo Horizonte, a dedicação dos professores, pelo apoio também dos parocos locais, porque, sem o apoio, esse projeto não concretizaria. E também, de modo especial, perseverança dos jovens, perseverança de vocês, de chegarmos até aqui, esse momento alto da caminhada. Então, alegria, gratidão e alegria, é a sensação de dever bem cumprido. E também perceber que esta é somente uma primeira etapa, certamente virão outras e muitas outras se estendendo a várias outras comunidades aqui da nossa arquidiocese, e, se Deus quiser, em Minas Gerais, e o país também. Lembrando o nosso querido Papa Francisco, na sua encíclica, Laudato Si, louvado sejas, o Papa Francisco fez bem notar que o patrimônio histórico, artístico, cultural, junto com o patrimônio natural, está ameaçado. Não precisamos fazer muito esforço para percebermos isto, basta lembrarmos, assim, desses incêndios recentes que atingiram parte do patrimônio mundial, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o incêndio, em setembro de 2018, a Catedral Notre Dame, também em Paris, em abril deste ano, as recentes tragédias naturais, que já foi também mencionado, Mariana, Brumadinho, a situação da Amazônia, entre outros, como patrimônio natural. Cito o que escreveu o Papa Francisco na sua encíclica, no número 143. A par do patrimônio natural, encontra-se igualmente ameaçado um patrimônio histórico, artístico e cultural. Faz parte da identidade comum de um lugar, servindo de base para construir uma cidade habitável. Não se trata de destruir e criar novas cidades hipoteticamente mais ecológicas, onde nem sempre resulta desejável viver. É preciso integrar a história, a cultura, a arquitetura de um lugar, salvaguardando a sua identidade original. Por isso, a ecologia envolve também o cuidado das riquezas culturais da humanidade, no seu sentido mais amplo. A cultura favorece a boa qualidade da vida das pessoas, criando espaços abertos de relações entre as pessoas, tornando-se ocasiões para criar comunidades. O patrimônio cultural nos ajuda a levantar o nosso olhar para buscar o que é belo. As nossas vidas têm necessidades de espaços como estes que nos permitam saborear a beleza como expressão da vida das pessoas. A harmonia com o ambiente, o encontro também e a ajuda recíproca. A nossa Igreja Católica, então, quer dar essa contribuição para a construção dessa sociedade. Deseja ser sinal de harmonia, de esperança e de unidade e colocar-se ao serviço da dignidade humana e do bem comum. Pretende colaborar com as autoridades e com todos os homens e mulheres de boa vontade, caminhando juntos e colocando os diversos talentos a serviço da comunidade. A nossa Igreja também é plenamente participante do Espírito Nacional, como mostra a participação dos seus fiéis na formação do destino da nação, da criação e do desenvolvimento de estruturas de educação integral. Por isso, deseja e também realiza essa contribuição através desse projeto para a construção da sociedade e da vida civil e espiritual da nossa terra mineira e brasileira. Nesse sentido, terminando, queremos também aproveitar essa ocasião em que todos nós nos encontramos aqui nessa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para reiterar que é também um dever também do Estado em fazer fluir uma ação política e social que parta da dignidade da pessoa e leve a empenhar-se leal e generosamente pelo bem comum da coletividade. Então, também nesse momento, aproveito para dirigir especialmente a todos aqui presentes, solicitando aos deputados, a todos, para que somemos juntos que abracemos essa causa na expansão deste projeto. O objetivo é a gente poder expandir isso para as nossas comunidades da nossa cidade e depois ir chegando, daqui a pouco vai se alastrando para o Estado todo, em outras localidades da cidade e também do Estado. Então, que essa iniciativa de parcerias e de muito trabalho e criatividade abra caminhos para outras edições e espalhe também para o nosso país sedento de cultura e educação. Então, contamos com a colaboração de todos. estamos juntos e que Deus nos abençoe sempre nesse nosso itinerário. Amém. Amém. Gostaria de convidar para compor a mesa a senhora Michele Abreu Arroio, presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Neste momento, passo a palavra ao professor Josimar da Silva Azevedo, que apresentará um vídeo sobre o curso Guardiões do Patrimônio Cultural. Boa noite a todos. Agradecemos a acolhida aqui nesta casa, na pessoa do deputado Bruno, deputado Antônio Carlos, deputado Bosco, deste precioso projeto que é Os Guardiões do Patrimônio Cultural. Este programa, Mais do que Projeto, ele é uma resposta a um convite, aliás, a dois convites do Papa Francisco. Um convite destinado às instituições, igrejas, universidades, governos, instituições de estados, organismos que trabalham com cultura para que façam um pacto educativo para investir na formação cidadã das novas gerações. Um pacto educativo. E o segundo convite é destinado aos jovens, a vocês, Guardiões, mas a todos os jovens do planeta, para que assumam a responsabilidade e o protagonismo por uma nova economia, global, uma economia com distribuição de renda e com justiça social. Então, nós estamos hoje certificando e celebrando aqui uma resposta a este convite do Papa Francisco, depois de um ano de trabalho. e aqui o nosso reconhecimento das instituições que já assumiram, já se integraram a este pacto educativo. Arquidiocese de Belo Horizonte e aí o vicariato missionário na pessoa do Dom Vicente, na pessoa do Padre Welito, toda a equipe, o vicariato pastoral, o Padre Joel está aqui, a Patrícia, toda a equipe que pagou a conta através do setor, através da pastoral da cultura, o vicariato para comunicação e cultura, e aí o trabalho precioso do Padre Fernando, da Patrícia que está aqui, Dom Moll, assessoria de comunicação da Arquidiocese, com a Ana Marissa, sua equipe, o memorial da Arquidiocese, o trabalho preciosíssimo que a Gorete fez de sensibilização e de mobilização das comunidades locais para que assumissem o projeto dos Guardiões, ela que fez todo o contato com os padres, e, de forma muito, muito especial, as comunidades locais que assumiram esse projeto. Raposos, Padre Ibaldo que está aqui, grande entusiasta do projeto, com a sua comunidade lá da primeira matriz de Minas Gerais, Nossa Senhora da Conceição, lá em Raposos, Padre Ibaldo que não está aqui, lá com a sua comunidade de Nossa Senhora da Conceição, lá em Sabará, o padre que está aqui, Padre Marcelo, da Comunidade de Bom Sucesso, lá de Caeté, e o padre Felipe de Santa Luzia, com a comunidade que assumiu esse projeto, Trabalho e Recursos Financeiros. a responsabilidade de estimular esses jovens que viajassem e participassem do processo de formação. E aqui, um reconhecimento do trabalho da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através da Comissão para a Cultura e Educação. Dom João Justino mandou uma mensagem agora há pouco para os guardiões, parabenizando todo mundo pelo trabalho. Além disso, a PUC Minas, a PUC Minas, e aí tem um trabalho de uma delicadeza muito grande do Ânima, Padre Áureo, através do NEPAC, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Pastoral da Cultura. E olha, o professor Camilo Lelis que está aqui na frente, o professor Aurino que está aqui, o professor colaborador, mestre André, grande especialista em conservação preventiva, o mestre Robert e eu, nós, sob a liderança do professor Denner, para poder reunir conteúdos, refinar uma metodologia, uma publicação e depois ir a campo fazer um trabalho com esses jovens. Somam-se a isso também o Instituto Casa Comum de São Paulo, que é o organismo que tem a parceria com escolas ocorrentes, que é o organismo pontifício responsável por esse programa em nível global. Esse reconhecimento, ele se dá com o único objetivo, prestar um serviço ao protagonismo desses jovens. E aqui, esses jovens responderam a esse convite do Papa Francisco, começando esse trabalho, essa dedicação, essa construção de formação, de uma proximidade maior com as suas histórias, histórias das suas comunidades, as memórias, a identidade, tudo isso que está condensado, expressado no precioso patrimônio cultural que agora vocês são guardiões. E vão receber a certificação para isso. Eu diria que esse é o primeiro passo. E o segundo passo, mestre, que justifica a nossa estada nessa casa hoje, é que esse programa, Guardiões do Patrimônio Cultural, um programa de cidadania, alcance o maior número de jovens possíveis e o maior número de comunidades possíveis através de um projeto de lei, através de uma política pública, porque é este o lugar desse programa. Em março deste ano, nos dias 27 e 28, o Papa Francisco vai reunir na cidade de Assis jovens do mundo inteiro com iniciativas inovadoras como essa para ficarem dois dias refletindo sobre uma nova economia global. Nós queremos muito levar este programa e os jovens guardiões lá em Assis. E aqui nós estamos para convidar, então, IEFA, IFAM, as secretarias estaduais e municipais de cultura, de turismo, de bem ambiente, junto com a Assembleia para somar neste pacto educativo em favor de um programa desse tão precioso de cidadania. Parabéns aos jovens e muito obrigado. Ficou faltando a apresentação do vídeo. O senhor prefere fazer o final ou já fazemos agora? Eu acho que pode passar agora. Por favor. curtir de segunda-feira. Conhecer a história e a cultura de cidades históricas da região metropolitana e usar esse conhecimento para depois trabalhar como guias e multiplicadores culturais. Esse é o objetivo de jovens que estão participando de um treinamento da Arquidiocese de Belo Horizonte. 326 anos de história, construções imponentes igrejas, casarões. Em Santa Luzia, o solar da baronesa do século XIX recebeu Dom Pedro II quando ele veio fazer uma expedição em Minas. O Wellington, que nasceu aqui, está redescobrindo a cidade. Eu descobri que a porta, essa belíssima pintura desse soldado, teve uma reforma, ela foi arrancada, foi retirada para trocar por uma nova. E eles jogaram ela fora. Uma moradora daqui descobriu ela foi no mato, buscou as portas e trouxe. Então, essa porta, ela foi colocada dentro da porta nova. E se não tivesse sido feito isso, nós perderíamos o conjunto do passo, da obra. Ele e outros 15 jovens, que vieram também de Caeté, Raposos e Sabará, estão se preparando para serem guardiões do patrimônio. Iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte. que trata-se de um curso de aproximadamente oito meses com a participação da PUC Minas com esses jovens para que eles cresçam na consciência do cuidado com o nosso patrimônio cultural. Como limpar um chão devidamente? Como limpar uma determinada santa, uma obra? As calhas do telhado, elas estão devidamente limpas e organizadas, não é isso? As portas, quem que fica com as chaves dessas portas? A quem recorrer num caso excepcional, por exemplo, de fogo, de roubo, vandalismo, o que fazer? As aulas são teóricas e práticas. Os alunos visitam os casarões, fazem um circuito pela cidade para conhecer mais sobre a história de cada lugar, para observar os detalhes. Além de aprender sobre a importância dos patrimônios, os alunos vão ser guardiões de histórias curiosas. Aqui no Santuário de Santa Luzia, por exemplo, eles ouviram muitas. A imagem da Santa Luzia que foi encontrada no rio por um pescador. Esse pescador, ele tinha um problema de vista no qual foi curado e aumentou a devoção. Chegando aqui, a gente encontrou a imagem original e foi muito gratificante. São três anjos que foram roubados e eles voltaram através de um panfleto que eles viram, esses anjos, e descobriram que era daqui do Santuário de Santa Luzia. Só de olhar já é encantador. Com mais conhecimento, então... A tradição tem que ser mantida e a gente tem que conservar o que está aí há tanto tempo. Passa a palavra agora ao padre Eribaldo Pereira dos Santos. Boa noite a todos. Boa noite, senhoras e senhoras. Me permitam dizer algumas coisinhas na perspectiva daqueles que, como nós padres, fomos formados para cuidar de pessoas e não tivemos uma formação específica no âmbito da cultura, especialmente do barroco. Mas que, estando nesses espaços, vamos nos encantando. Eu, particularmente, tenho feito duas experiências muito bonitas. A primeira, essa dos guardiões, e a segunda, uma parceria com a Faculdade de Arquitetura da UFMG, com uma disciplina de diálogos metropolitanos. Isso tem aberto uma perspectiva muito interessante no âmbito do CRER, lançado pela Arquidiocese, o Caminho Religioso da Estrada Real, tanto no âmbito cultural, mas também no âmbito do turismo religioso. E aí queria fazer um apelo a essa casa, ter um olhar carinhoso. O Josimar falava com muita paixão sobre esse projeto, mas é um projeto também que precisa ter continuidade. Essas cidades de Sabará, Caeté, Raposos, fazem parte do Caminho do Sabarabuçu. um caminho muito importante. E creio que seria de grande valor o envolvimento dos senhores em torno de projetos que pudessem valorizar e nos ajudar também a conservação. A presidenta do Iefa está aí. Espero poder contar com ela porque tenho feito uma experiência do restauro da matriz de Raposos. Estou indo para uma cidade que exige muito mais trabalho e nós não somos a princípio formados nessa cultura do barroco. E aí a importância da colaboração dos órgãos desta casa nos ajudar, ajudar a Diocese, a PUC-Minas, a podermos realizar esse trabalho. Muito obrigado. obrigado. Obrigado, Padre Ibaldo. Passo a palavra agora à senhora Michele Abreu Arroyo. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar aqui a mesa, todos os parlamentares da Comissão de Cultura que nos apoiam sempre nas ações voltadas para a proteção do patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais. Cumprimentar também a todos os representantes da Arquidiocese de Belo Horizonte. Arquidiocese parceira também na proteção do patrimônio cultural. O trabalho do IEFA não seria possível se a gente não tivesse esses parceiros. Cumprimentar também aqui aos professores da PUC, que a gente tem um trabalho cada vez mais próximo e afinado também em torno dos temas que envolvem a questão do patrimônio cultural. Cumprimentar todos vocês que estão se formando hoje e passaram por um processo acredito que muito rico de conhecimento e reconhecimento dessas histórias e do patrimônio cultural de Minas Gerais, especialmente de cada uma dessas cidades. Antes de mais nada, em nome do governo do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Cultura e Turismo e do IEFA, eu queria parabenizar por essa iniciativa, dizer que são poucas as iniciativas desse tipo que a gente tem, talvez no Brasil, e fico contente que ela tenha começado aqui no nosso Estado, em Minas Gerais, mesmo que ainda de forma incipiente, mas eu acho que são esses processos que nos fazem acreditar que é possível através da formação, do conhecimento, da congregação de forças, proteger e reconhecer o nosso patrimônio cultural como um valor muito importante que a gente tem no nosso Estado. Eu queria dizer para vocês que o Estado de Minas Gerais passa por um momento delicado, tanto em relação aos orçamentos, em relação a problemas ambientais que a gente tem visto nos últimos anos, e nós acreditamos que proteger, preservar, recuperar o nosso patrimônio cultural é uma das fontes de geração de riqueza alternativa de forma sustentável para o nosso Estado. Então, pensar nesse patrimônio com a possibilidade de roteiros turísticos, de emprego e renda para as comunidades, para os jovens e pessoas mais velhas que guardam a tradição, que guardam a história, a oralidade, pensar em processos de formação também com crianças desde cedo. Todas essas ações são ações que retornam economicamente valor econômico e valor de formação para o Estado de Minas Gerais. É importante dizer que Minas Gerais tem um dos acervos mais ricos e mais importantes do Brasil. O acervo de Minas passa pela história do Brasil, ou seja, nós temos um acervo colonial, nós temos um acervo modernista muito importante, nós temos um patrimônio imaterial riquíssimo e um patrimônio ambiental que congrega todo esse patrimônio com uma paisagem cultural, talvez única para o nosso país e internacionalmente. Então, essa ação é uma ação exemplar, importante, desde já, vocês já têm o apoio do governo do Estado, especialmente do IEFA, para o desdobramento de outros cursos que venham para a continuidade de formação desses alunos que agora estão concluindo essa etapa, inclusive para a gente abrir outras possibilidades, por exemplo, de acompanhamento de obras, de restauração do patrimônio cultural, de uma formação que pode ir além desse conhecimento que vocês tiveram agora, mas também de recuperar esse patrimônio cultural, que é um outro desafio enorme que a gente tem no nosso Estado. Queria anunciar, em primeira mão, que o IEFA apresentou um projeto na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O projeto já teve a sua aprovação preliminar e agora entra na fase de captação de recursos para a gente instalar os alarmes em quase 60 igrejas no Estado de Minas Gerais. São alarmes contra intrusão e furto, que é outro problema que a gente tem. Infelizmente, o nosso patrimônio cultural, além de padecer de recursos para as ações de restauração, de manutenção e reforma, nós também temos um problema sério de roubo. Aqui foi relatado, vocês mesmos falaram de partes de edifícios protegidos que foram encontradas em outros lugares, de um acervo de bens móveis também, que foram roubados e que depois foram encontrados. Então, esse é um trabalho grande que a gente tem pela frente e acredito que os alarmes não resolvem, mas eles ajudam bastante. E existe o envolvimento das paróquias e das comunidades também para ajudar a proteger esse patrimônio cultural. Então, queria dar os parabéns para vocês e dar as boas-vindas como técnicos da área do patrimônio cultural, que eu espero que vocês se reconheçam assim. E lembrar que o Aloysio de Magalhães, que foi um presidente do IPHAN, no final dos anos 70, anos 80, ele falou uma frase que eu acho que ela tem que acompanhar todos nós. A comunidade é a maior guardiã do seu patrimônio. E eu acho que esse valor a gente tem que lembrar sempre e somar os esforços, seja do poder público, seja das outras instituições públicas que detêm esse patrimônio cultural e, junto com a comunidade, a gente somar esforços para que realmente o patrimônio seja preservado, seja reinterpretado, seja vivido pelas gerações de hoje e pelas gerações futuras. Então, parabéns a todos e parabéns especial a vocês. Obrigado, Michele. Passo a palavra agora ao padre Marcelo Soares de Lacerda. Então, boa noite a todos, cumprimentando aqui nesta mesa. Quero ser bem sucinto também em relação àquilo que estamos vivendo hoje, junto a esses jovens, complementando aquilo que o padre Herbaldo também falou, que nós não somos formados, nós não temos a instrução toda desse cuidado, dessa riqueza tão grande que temos em nosso Estado, de forma mais específica, na arquidiocese de Belo Horizonte. Então, só para dar um exemplo e mostrar um detalhe disso, me lembro que no mês de março a nossa sacristia estava um pouco bagunçada e eu falei assim, vou arrumar. E aí as alfaias, paramentos, um pouco espalhados, achei um armário lindo dentro da sacristia, falei assim, as roupas vão ficar lá dentro. E ficaram tudo organizados. E aí, de repente, tirei uma foto e mandei para o arcebispo. Falei assim, olha como é que a nossa sacristia agora já está mais organizada, para dar o exemplo de que a gente não sabe nada, Padre Ibaldo. Aí o bispo me respondeu assim, é, Padre Marcelo, ficou muito organizado, mas isso não é um armário, isso é um órgão de tubos. Para entender. Então, é graças a esses jovens aqui hoje que a gente vai deixar de dar esses vexames no cuidado com a nossa igreja. Em segundo lugar, nós estamos fazendo essa entrega do certificado a esses jovens. E aí temos tantos aqui estudados, graduados, os professores que passaram por tantos processos acadêmicos. E esses jovens aqui hoje que eu chamaria não de técnicos, mas a especialização da especialização. Se a gente tivesse algo mais específico para dizer daquilo que eles experimentaram hoje, a gente não conseguiria. Porque nós, às vezes, estudamos, fomentamos os livros, os trabalhos, as cadeiras de estudo, mas eles é que estão lá, neste lugar, que representam a cultura da nossa realidade social. Então, eu chamaria isso de especialização, de especialização, que é mais do que pós-graduação, do que doutorado, do que mestrado, porque isso está vivo no coração dessas pessoas, no cotidiano da vida. Então, a gente se esforça para chegar no lugar onde que eles estão. Então, só quero dizer esta palavra e assim concluo este momento. Obrigado, padre Marcelo. Neste momento, daremos início à entrega dos diplomas de votos de congratulações aos alunos do projeto Agentes Jovens da Comunidade, Guardiões do Patrimônio Cultural, promovido pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Para tanto, convido para se posicionar aqui na frente os guardiões. Carlos Alberto Raimundo, de Sabará, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Carolina Assis de Carvalho, Raposos, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Eliane Batista Raimundo, Sabará, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, e Gabriel José dos Santos, Sabará, Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Obrigado. Convidamos agora para vir aqui à frente serem agraciados os guardiões Humberto Luiz Peixoto, de Raposos, paróquia Nossa Senhora da Conceição, Isabela Maria dos Santos Ribeiro, de Sabará, paróquia Nossa Senhora da Conceição, João Leandro Almeida, de Raposos, paróquia Nossa Senhora da Conceição, Lincoln Jerônimo Dantas Felipe, de Sabará, paróquia Nossa Senhora do Rosário e Natália Aparecida Lopes Dias, de Caeté, paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso. Obrigado. 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 Convidamos agora para serem agraciados os guardiões Rita de Cássia Horácio, de Raposos, paróquia Nossa Senhora da Conceição, Rodrigo Martins, do Santos Barbosa, de Santa Luzia, paróquia Santa Luzia, Sandra Regina Lucas da Silva, de Raposos, paróquia Nossa Senhora da Conceição e Wellington Rodrigo Moreira Correia, de Santa Luzia, paróquia Santa Luzia. Obrigado. 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 Pessoal, acabei de ser informado, e não é só o padre que às vezes erra no procedimento, acabei de ser informado que a gente deveria ter entregue juntamente o certificado da PUC Minas, junto com o voto de congratulações. Então, eu vou chamar todos os senhores novamente agora para a entrega do certificado PUC Minas. Nesse caso, convido a voltar aqui para frente e convido o pessoal a voltar para entregar os certificados. Convido o Carlos Alberto Raimundo, de Sabará, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, a Carolina Cis de Carvalho Raposos, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, a Eliane Batista Raimundo, de Sabará, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, e o Gabriel José dos Santos, de Sabará, Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Convido agora a voltar aqui para frente o Humberto Luiz Peixoto, de Raposos, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Isabela Maria dos Santos Ribeiro, Sabará, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, João Leandro Almeida, de Raposos, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Lincoln Jerônimo, Danto Silipe, dessa vez eu recebeu o diploma na hora, Sabará, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, e Natália Aparecida, Lopes Dias, Carité, Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso. Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso. E volto a virem aqui à frente mais uma vez a Rita de Cássio Horácio, de Raposos, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, o Rodrigo Martins dos Santos Barbosa, Santa Luzia, Paróquia Santa Luzia, a Sandra Regina Lucas da Silva, de Raposos, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, e o Wellington Rodrigo Moreira Correia, de Santa Luzia, Paróquia Santa Luzia. Paróquia Santa Luzia, Paróquia Santa Luzia, Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso. Agora, eu gostaria de convidar o padre Fernando e o Dom Vicente a fazerem a entrega dos diplomas dos professores. professor Josimar da Silva Azevedo, professor Josimar da Silva Azevedo, professor Camilo de Lélis Oliveira Santos Ribeiro, professor Denner Antônio Chaves, professor André Luiz de Andrade, professor Robert Jonas de Andrade, e professor Aurino José Góes. professor Josimar da Silva Azevedo, 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 Obrigado. Neste momento, a presidência gostaria de convidar o professor Denner a fazer a apresentação da publicação Guardiões do Patrimônio Cultural. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E uma das formas que nós encontramos que isso pudesse acontecer e ser divulgado era através de uma revista como essa, que explicasse o projeto, os objetivos, a fundamentação a respeito dele e como que pudesse ser replicado. Lembrando que você participar de uma pastoral é exatamente isso, querer que isso possa atingir todos os locais, todos os lugares. Então, por isso da revista, por isso dessa cartilha, e que esses jovens maravilhosos puderam participar conosco. Eu finalizo agradecendo a todos, homens de boa vontade, que puderam participar desse projeto, principalmente os jovens, e que nós consigamos dar continuidade a esse projeto e que vocês sejam sempre Guardiões do Patrimônio. Muito obrigado. Passa a palavra agora ao Padre Fernando para suas considerações finais. Bom, já agradecemos muito, finalizamos com Deus, que é o mentor maior, a sabedoria suprema, por ter nos dado essa possibilidade de contribuir, dar esse contributo na história, na transformação da história. E assim, para concluir, como todos nós sabemos, quando a gente termina uma atividade, uma celebração na missa, sempre tem aquele aviso, o aviso paroquial, não tem? Então, o meu aviso agora é o seguinte, como é que nós estamos aqui realizando esse grande acontecimento no chão paroquial, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, eu convido a todos vocês, todos vocês, para que a gente pudesse brindar, brindar a nossa vitória lá no nosso salão paroquial, para que a gente possa também degustar, degustar comes e bebes, e brindar, assim, a nossa vitória. Parabéns para todos nós. A presidência passa a palavra agora para o Dom Vicente, para que ele faça suas considerações finais. Então, já que convidaram para a confraternização, não pode falar muito mais, não é? Veja, eu só queria considerar como bispo, pastor, que o maior patrimônio para nós é você, o seu coração. Uma vez que a gente salva um coração, que ele se torna bom, que ele se torna honesto, com os valores mais nobres do nosso evangelho, da nossa vivência humana, todo o resto vai funcionar, vai ficar bom, vai ficar lindo, inclusive a arte. Mas uma vez que a gente não consegue, ou que um coração é corrompido, que ele não... Aí é difícil. Então, para nós, deputados, para todos nós que trabalhamos nessa obra bonita de conservação, a gente sabe isso. maior patrimônio para nós é a vida humana, porque é dela, e é ela que tem a responsabilidade dada por Deus, de ser co-criadora, participante, ativa dessa criação maravilhosa. Só nós temos o poder de somar nessa obra grande de Deus. Mas lá em Buenos Aires, recentemente, eu vi uma frase que me inquietou muito, mas nós também temos, e somos a única espécie que podemos acabar com a gente mesmo. Fiquei pensando nisso. Então, esse é o nosso patrimônio, nós estamos muito felizes, porque aqui tem corações bons, que vão ajudar a somar a beleza da obra de Deus. Estão ajudando. Muito obrigado a todos e bênçãos para todos nós e vamos à confraternização. A presidência indaga se mais algum dos nossos convidados gostaria de fazer considerações finais. Então, passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a esta reunião. Muito obrigado, deputado Bruno Engel. Muito obrigado a todos que contribuíram direto e indiretamente para esse momento tão importante. Você é bem rápido, porque quando o padre provoca que vai ter os comens e bebe, a turma fica acelerada, não é, padre? Mas é três minutos. Eu não apoio o governador Romeu Zema, apoio o Anastasia e perdemos. Mas eu tinha, sentindo, eu tinha certeza que eu tinha responsabilidade de ajudar a tirar o Estado das dificuldades financeiras que está passando. e me coloquei à disposição desde o início. E aí, eu sou uma pessoa boa de relacionar, de conversar, e falo ao governador, quem sou eu para te dar palpite? Porque eu já estou na política há 30 anos, fui prefeito três vezes, deputado de quinto mandato já, e, no máximo, eu cheguei a deputado. O senhor, com um ano, já virou governador. Então, o senhor tem que ensinar a nós. mas eu gostaria de falar para o senhor que, diante do tamanho das dificuldades que nós estamos passando, nós não podemos só ficar lamentando. Eu nem tinha tomado posse ainda. Nós temos que atacar o desenvolvimento, gerar renda, gerar emprego, porque aí o Estado sai do buraco. O nosso setor agropecuário é muito importante e pode crescer muito e o senhor precisa estimular ao máximo, que isso não depende muito de dinheiro, mas é de ação. A construção civil, da mesma forma, buscar recursos do BNDES, porque gera emprego rápido, mas tem uma área, governador, que essa está pronta, que é o turismo. Nós temos um patrimônio fantástico. Quando se fala de águas, nós temos as melhores águas, no circuito das águas, temos região de furnas. Quando se fala de montanhas, nós temos várias, aqui do cipó, da canastra, o nosso queijo, que é um sucesso. Então, tem tudo. Mas tem uma outra área que está pronta, que é o nosso patrimônio cultural. Quando se fala de patrimônio cultural, nós podemos ficar o dia inteiro em Belo Horizonte, uma semana inteira, que tem muita coisa boa para mostrar que a gente não passa vergonha. Aí tem o Ouro Preto, que está tão perto, é Mariana, está aqui a Santa Vuzia, está o nosso Caeté, que está lá a nossa Serra da Piedade, não é, padre? Então, nós temos um patrimônio pronto, precisa estimular, precisa vender isso para o Brasil e para o mundo, porque muitas vezes lá fora elas acham que o Brasil é turismo e é Rio de Janeiro, e aí tem medo e não vem. Mas nós temos uma Minas Gerais que tem esse grande patrimônio, e como bem disse o nosso dono Vicente, o maior patrimônio também é o nosso povo. E aí, minha gente, vocês estão de parabéns, porque a ação de vocês, essa decisão de vocês é para promover, promover o desenvolvimento, promover renda, promover emprego, promover Minas Gerais. Então, cada um de vocês, você pode ter certeza que está sendo aí um instrumento para transformar Minas Gerais, para fazer com que Minas Gerais seja visitada, seja amada, apaixonada, e vocês vão ter papel fundamental nisso. Então, parabéns, parabéns à nossa arquidiocese, que tem esta mentalidade de provocar, de estimular, de fazer as pessoas acordarem para a ação conjunta coletiva. E a PUC, os professores todos, a nossa IEFA, todos que estão aí nesse rumo, na união com Deus na frente, com o trabalho sério do lado, nós vamos fazer coisas bacanas, e vocês serão aí os nossos guias para isso. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Antes de encerrar, quero aqui parabenizar a todos os responsáveis, aos jovens alunos do programa Guardiões do Patrimônio Cultural. Eu, hoje, estou ocupando a presidência dessa comissão, a presidência que é do deputado Bosco, e fico muito feliz com esse evento e com essa homenagem. Eu sou um cara de direita, conservador, não escondo isso de ninguém, e, quando o pessoal fala cultura, já levanta duas anteninhas. Essa cultura parece que virou palavrão dentro do meu meio político. Mas por quê? Porque há um movimento muito grande de perversão da cultura. O deputado Antônio Carlos Arantes mesmo estava falando da questão das pichações na igreja que o entristeciam. Existem pessoas que defendem as pichações e dizem que aquilo é arte que ninguém pode reprimir. E isso eu considero profundamente lamentável. Eu fui numa palestra ainda esse ano, promovida por um amigo meu, o Nicolas, em que ele falava sobre o livro Por que a Beleza Importa, do Roger Scruton, que falava justamente sobre a estrutura da beleza e da necessidade de a gente preservar e manter o patrimônio histórico, a beleza que a gente tem nas nossas cidades e a maneira que isso interfere na vida das pessoas. E a gente precisa realmente enxergar a cultura como um bem, um patrimônio do nosso Estado. Mas essa cultura verdadeira, cultura bonita, cultura que encanta, que traz o turista, que traz a comunidade para perto, essa cultura que está sendo tratada aqui, essa cultura que está sendo valorizada de maneira tão bonita. Porque a gente precisa voltar a colocar a cultura como algo unânime, como algo que tem o apoio, o respeito de todos. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente vê as manifestações culturais que são simplesmente o desrespeito. Ano passado, eu fui rezar o terço em frente a uma apresentação do Jesus Trans. Isso aí não é beleza, isso aí é um ataque, é o desrespeito à fé cristã. Este ano, na virada cultural de Belo Horizonte, promovida pela prefeitura, ia ter uma apresentação da coroação de Nossa Senhora dos Travestis. Isso aí não é beleza, isso aí não é uma manifestação cultural, isso aí é um ataque, um afronte, como eles gostam de dizer. Só que a comunidade católica de Belo Horizonte se mobilizou, o prefeito sentiu a pressão e voltou atrás. E, graças a Deus, não teve essa apresentação tão desrespeitosa na virada cultural de BH 2019. Então, quando eu vejo jovens se mobilizando para preservar o patrimônio cultural, a beleza do nosso Estado, das nossas cidades, das nossas igrejas, eu fico muito feliz. Nós precisamos promover essa cultura bonita, essa cultura sadia, essa cultura que respeita as tradições, que respeita a todos. E esse projeto Guardiões do Patrimônio Cultural está de parabéns. Assim, sendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Deus abençoe a todos e viva Cristo Rei. Legenda Adriana Zanotto